Olá, estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2018, estou aqui com meu super amigo e parceiro. Cara, a gente vai falar de reclame aqui, mas eu não quero falar de reclame aqui, eu quero falar do princípio da boa-fé que a gente estava falando agora há pouco. A gente estava batendo um papo super legal ali, não estava combinado a gente fazer essa entrevista, a gente veio aqui e falou, pô, esse papo está tão bom que eu quero gravar isso aqui, que é para a nossa audiência, para o nosso público ter acesso a essa informação que a gente estava tendo. Vamos falar um pouquinho, Maurício, da boa-fé, o princípio da boa-fé que a gente estava conversando. Então, o princípio da boa-fé, Flávio, é uma coisa que o Brasil precisa, porque gera um custo muito alto para nós, para o empresário brasileiro. Nós temos que acreditar muito mais no nosso cidadão e no nosso consumidor. É até difícil e antagônico falar isso, mas nós temos que ter princípio da boa-fé, porque nós criamos barreira para tudo. Barreira para tudo. Eu tenho no restaurante, você entra, tem alguém entregando um papel, você tem alguém anotando o quilo que você está comendo, e você tem alguém para receber e você tem alguém para pegar aquele papel que você entrou. Olha o custo disso. Então, isso chama-se princípio da boa-fé. Você acreditar também no seu consumidor quando ele liga falando assim, olha, a geladeira veio quebrada, você tem que acreditar. Geralmente, o atendimento no Brasil não acredita no consumidor. Isso você acha que é um reflexo do passado do brasileiro? Enfim, a gente sabe de toda a história do Brasil e não foi construída de forma tão ética assim como a gente gostaria, né? Mas, enfim, claro que a sociedade já mudou, a gente está no caminho muito melhor, eu sou otimista, acredito nisso. Mas existir a pessoa que anota o seu quilo, existir o cara que te cobra, o segurança que fica na porta, é um histórico disso mesmo. Claro, é assim, eu vou te dar um dado que é bastante interessante. E nós somos culpados disso. 2% só da população brasileira ativa de consumo é, como se diz, picareta. 98% da população brasileira é extremamente honesta, mas extremamente mal informada. E nós temos esse estigma que tudo tem que se dar um jeitinho. Então, isso está incutido na nossa cabeça. E o que nós estamos querendo promover nisso é isso. Nós estamos virando a cara do Reclame Aqui de ser apenas um site que recebe reclamações. Nós somos um site que gera reputação e confiança para as grandes marcas. Fala um pouco mais dessa reputação, inclusive vocês têm o evento que é o RA Trust. RA Trust é um evento onde nós estamos elevando grandes empresas. Só vou te dar um exemplo. Já estão confirmados Odebrecht, JBS e Petrobras com a entrevista da Mônica Valdifogel. Que incrível. Que nós vamos... Para falar de recuperação. Para falar de reputação. O que é que eles estão fazendo? Porque essas empresas é um CNPJ. Eles têm funcionários, milhares de funcionários, geram milhares de empregos. Só que seus chefes, em algum dado momento, se desviaram. Mas existem famílias ali. E como fazer para recuperar essa reputação? É o que eles vão ter que responder lá no palco nosso. Muito bom. Claro, nós como brasileiros pensamos que quem fez coisa errada tem que ser punido. Mas o CNPJ talvez não. Porque são as pessoas que estão ali por trás. Pessoas honestas. Provavelmente a grande maioria das empresas são feitas de funcionários honestos. Claro. E isso tem que ser salvo. E a recuperação é fundamental. É isso aí. Estamos virando a cara do Reclame Aqui mundialmente. A gente agora é uma plataforma mundial. Estamos entrando primeiramente na Europa. E depois vamos para os Estados Unidos. Mas... Ah, e um negócio. Não sei se vai estar já feito o negócio. Estamos comprando uma das maiores empresas de review da América Latina. Vai dar certo isso mesmo? Já deu. Pô, que legal. Que legal. Muito bom. Essa é uma ótima notícia. Nós estivemos juntos no evento de Madri, né? Sim. Eu vi vocês conversando ali com algumas empresas, pesquisando o mercado nessa área de atendimento, de reputação. E como que está acontecendo ali? Portugal, Espanha? Vocês já estão ali entrando nesse mercado? E estamos comprando também uma empresa que é um copycat nosso em Portugal. Em Portugal. É. Mas é Portugal e Espanha é a nossa primeira entrada, depois Itália, depois México, Estados Unidos, depois América Latina. Vamos juntos conquistar isso também, né? Com certeza. A gente abriu o escritório lá em Portugal agora. Sim. E em março de 2019 é o nosso primeiro grande evento. Em setembro temos um evento lá, o Meet, mas em março temos um expo fórum de Italks lá. Com certeza a Eclame Aqui vai estar junto. Queremos patrocinar esse evento lá. Vai estar junto com a gente lá. Com certeza. A Eclame Aqui. E vamos juntos depois desbravar a Espanha e todos os outros países ali da Europa, Estados Unidos. A gente, como brasileiro, tem que ser criativo e fazer as coisas acontecerem na raça, né, no peito. Então, acho que quando a gente chega lá fora, a gente também tem esse respeito e tem tudo para ganhar o mundo, né? Não pode ficar com aquela síndrome de cachorro pequeno e daqui... Pô, a gente tem esse potencial e por que não, vamos para lá. Somos grandes. O Brasil é um país muito grande, muito potencial aqui de consumo e tudo mais e vamos dominar o mundo, com certeza. Muito bom. Muito obrigado, Maurício, pelo seu tempo, pela sua atenção. Te convido para mais vezes vir aqui e conversar com a gente na TV Digitalks e estar presente nos eventos, né? Claro. Toda vez que você está nos eventos, as palestras nos Digitalks, as palestras lotam, o auditório está sempre lotado. Legal. É um prazer estar junto, então. Beleza. Obrigado. Estamos aqui no Fórum Comércio Brasil 2018. Um grande abraço a todos. Valeu. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto